Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Esperar uns segundinhos, ver se eu tenho público aqui. Oi, Thiago. Boa tarde, tudo bem? Gente, então vamos começar nossa última aula de fisiologia, tá? A última aula ao vivo, né? Porque ainda tem uma aula que eu vou enviar gravada pra vocês, pra gente finalizar os nossos componentes alimentares, né? Que é a fisiologia do exercício. Hoje, então, a gente vai estar falando sobre o nosso último ponto aí, que cai aí na prova, semana que vem. Então, semana que vem tem prova, a gente falou aí das aulas desse sistema nervoso, né? Que vão estar caindo na prova. Então, foram quatro aulas. A gente vai ter aí uma questão de cada aula, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre as funções superiores do sistema nervoso central, uma aula bem tranquila, tá? Porque é uma aula muito baseada em teorias, assim, né? A gente não tem muita comprovação científica, digamos assim, de muitos dos aspectos que a gente vai estudar hoje. Então, sobre memória, sobre comportamento. Então, essa aula, então, é baseada, né? Nos principais pontos aí destacados aqui pra fisiologia do capítulo 58 e 59. Então, a gente vai estar falando especialmente de linguagem, de aprendizado, de memória e de emoções. A gente vai começar, então, dando uma olhadinha, uma relembradinha aí para o córtex cerebral. Tanto a parte cortical quanto a parte subcortical do córtex. Porque são as partes importantes pra nossa aula de hoje, quando a gente fala de linguagem, de emoções, né? De memória, tá? Então, o córtex cerebral é uma camada delgada de neurônios que cobre a superfície de todas as circunfunções do cérebro. É uma área muito grande, né? Bastante, se a gente for fazer uma analogia aí como se fosse com o nosso intestino, onde a gente vai ter várias luzidades, né? Interdigitações, assim, é com o nosso, nossa área, né? Do córtex, justamente através aí de giros, fissuras, que vocês aprenderam em anatomia, né? Detalhadamente, essas partes. Então, com base nisso, é possível a gente ter uma área muito grande de células, de neurônios, né? De vários tipos celulares que estão aí atuando no processo de fazer a gente pensar, se comunicar, né? Ver uma imagem, ouvir um som, tudo isso que a gente veio aprendendo aí ao longo do semestre. Cada camada contém de 2 a 5 milímetros de espessura. Isso aqui vale a mais ou menos um quarto da área total do encéfalo, onde a gente tem 100 bilhões de neurônios, tá? Então, aqui no hemisfério esquerdo, a gente vai ter as áreas principais da linguagem, tá? Que a gente vai ver na aula de hoje, que nós temos duas áreas muito importantes pra quando a gente fala da linguagem, da fala. É uma área também que tá relacionada com raciocínio lógico, pensamento analítico, sequencial, temporal, né? Então, sabe, quando a gente, por exemplo, planeja um movimento, né? Uma sequência de ideias, o plano motor, que a gente estudou também na aula passada, a parte lógica, a parte linear, né? De marcha, tudo isso tá relacionado ao córtex cerebral e, claro, outras estruturas, né? Do próprio sistema nervoso. No lado direito, por sua vez, a gente tem, digamos, uma área mais abstrata, uma área que está mais relacionada com a parte da criatividade. É importante ressaltar que isso aqui não tá relacionado com o lado esquerdo, direito, que a gente escreve, tá? Isso aqui tá relacionado com uma característica de desenvolvimento de hemisfério cerebral que tem uma predominância aí do lado esquerdo, tá? Então, o lado esquerdo, na hora do desenvolvimento embrionário, na hora onde as primeiras registros sinápticos serão, né? Colocados como se fosse uma impressão digital, né? No nosso encéfalo. Isso aí é no lado esquerdo, tá? Então, o direito tem mais relação aí, né? Com a imaginação, com a criatividade, com a intuição, tá? E aí, gente, a gente estudou um pouquinho, né? Também, mais nas aulas anteriores, né? Sobre os lobos. Então, a gente sabe aí que o nosso córtex, ele é dividido em vários lobos. Cada lobo vai ter uma área específica de importância. Então, por exemplo, o lobo frontal vai ser relacionado com o córtex, né? Com a parte motora. O lobo parietal com a parte somato-sensorial. O lobo hospital com a área visual. O lobo temporal com a audição. E a gente tem a ínsula, que é uma outra região, né? Que tá aí relacionada com a parte de gustativa, né? E com a parte do odor. Isso que a gente tá falando, então, tá mais relacionado com a parte cortical. Quando a gente observa a parte subcortical, que é uma parte mais interna, então, né? A gente vai ver uma outra região muito importante, quando a gente fala de fala, de comportamento, de emoção. Que é uma rede, na verdade, de núcleos, tá? Que fica lá no talon. Mas não é somente o talon, tá? A gente vai ver aí que nós vamos ter o hipocampo, que é uma área muito importante quando a gente fala de memória. A gente vai ter a amígdala, que é essa região aqui. Que é uma área muito importante quando a gente fala de emoção, né? Então, de registro, né? Tá associado com a memória, com os registros de memória que a gente tem aí. Tanto boas quanto ruins ao longo da nossa vida. O próprio hipotálamo, que é uma rede, então, com vários centros importantes que regulam vários... Liberam aí vários hormônios que controlam toda a fisiologia dos nossos sistemas, tá? Então, mais pra frente na aula, a gente vai voltar a falar dessas regiões, né? Que são importantes, por exemplo, o hipocampo pra memória. Quando a gente fala do córtex mais o tálamo, a gente se direciona a um sistema que a gente chama de sistema tálamo-cortical. E aí, existem estudos com camungongos, né? Que observam que uma vez que ocorre a lesão da área encefálica, tanto cortical quanto subcortical, que é onde tá o tálamo, a gente observa aí que tem... Que esse animal, ele perde muito das suas formas de comportamento, né? Há uma destruição de movimentação, de várias partes importantes para o nosso... Por exemplo, a vocalização que tá relacionada com a fala, né? Desse animal. Que, por exemplo, se a gente tem uma destruição só da camada cortical, não é tão prejudicial quanto se... A destruição, né? Dessa parte tálamo-cortical. Justamente, né? Por isso que eu assentuei pra vocês. Que eu destaquei pra vocês. Que a amígdala tá relacionada com questão comportamental, com um sistema que a gente chama de motivacional. Que todos nós, de origem aí animal, a gente tem, né? Que é aquilo que a gente faz alguma coisa por determinada motivação, né? Então, vocês aqui, né? Já todo mundo cansado no final do semestre. Estão todos aqui com um propósito, com uma motivação, né? Que é passar, que é conseguir aí o diploma, se formar, né? Então, é uma motivação por trás de vários sacrifícios que se tem, tá? Então, isso tudo aí tá nas partes subtalanques. Então, aqui pra destacar a importância do tálamo nesse processo, né? Porque aqui nós estaríamos, então, com essa região cortical. Aqui nós estamos com a região do tálamo. Que faz parte aí do diencefalo, né? E aí a gente observa que todas as aferências, ou seja, tudo que tá chegando nessa área cortical, vai passar pelo tálamo, tá? Então, tanto no tálamo, quanto na região aqui do tronco, onde a gente tem o mesencefalo, o bulbo e a ponte, nós vamos ter tanto áreas excitatórias, onde nós vamos ter neurônios que vão estar liberando, por exemplo, neurotransmissores excitatórios, quanto inibitórios, tá? E aí a gente chega na parte das camadas das células corticais. Na verdade, a gente já havia passado aí, né, por cima dessas camadas. Então, eu trouxe, como no livro, né, ele traz esse resgate novamente dessa parte, eu trouxe, então, pra destacar novamente aqui pra vocês, tá? Então, nós temos seis camadas de células nessa, na parte, né, cortical aí do nosso córtex, né? Na camada cortical, da superfície mais externa. Então, essas camadas, elas são divididas em seis, que é a camada molecular, a granular externa, a piramidal externa, a granular interna, a piramidal interna e a camada multiforme. O que que aqui pra gente é importante a gente saber dessas camadas, né? Justamente que essas camadas, elas têm conexão com o quê? Especialmente com o tálamo e com outras regiões subcorticais. Que é por onde tudo, na verdade, entra e sai do nosso córtex, né? Então, aqui nós temos três tipos de camadas principais, que é as granulares ou estelares, as fusiformes, as piramidais. E nós temos aqui nessa imagem três colorações. Cada uma dessas colorações, ela vai representar, então, um tipo de demonstração de características celulares do nosso neurônio. O primeiro deles aqui, então, que é a coloração de Kud, vai mostrar os dendritos. O segundo, que é a coloração de início, vai mostrar o corpo celular. Então, percebam que, por exemplo, aqui na camada cinco, é onde a gente tem os maiores neurônios com maior corpo celular, tá? E na camada, na última camada, na última coloração, que é a coloração de Weger, a gente vai ter aí, mostrando os adições, ou seja, as comunicações, né? De entrada e de saída. Percebam que a gente tem muitas saídas, né? Especialmente da camada quatro, da camada cinco, tá? Que são, então, as referências, né? Que saem aí do nosso córtex. Aqui nós temos uma outra figurinha, mostrando, então, essa citologia dessas células, né? E aqui nós temos uma outra figurinha pra destacar, né? Essas flechinhas que sobem, elas estão mostrando as aferências, ou seja, o que que tá chegando, da onde, para qual dessas camadas. Então, por exemplo, o tálamo, as fibras de aferência do tálamo, elas vão chegar lá na camada quatro. Então, a gente viu que a camada quatro são células estelares, tá? Só que são células estelares grandes, ó. Aqui, ó. São células estelares... Um, dois, três, quatro. Quatro, aqui. São células granulares mais grandinhas. Na camada cinco, nós temos as piramidais. Na camada cinco, nós também temos aferências chegando, especialmente de outras áreas corticais. Aqui, representado pela letra, pela flechinha roxa. Mas não é só na camada cinco. Tem nas outras camadas também. Nessa flechinha aqui, mais cinza, da esquerda, a gente vê os sistemas modulatórios do tronco encefalo. Cefalo. Quando a gente fala em sistemas modulatórios, especialmente aí essas aferências que chegam pra inibir, né? As informações, ou até mesmo pra estimular. Então, a gente vê, ó, que em todos os níveis de camadas, a gente vai ter essas aferências. Em relação às eferências, a gente percebe que lá na camada seis, nós temos a camada seis. Eu coloquei errado aqui, né? Depois eu arrumo pra mandar pra vocês. A gente tem, na camada multiforme, que é essa camada seis aqui, ó, a gente vai ter vários tipos de camadas de células. Então, não é só, na verdade, células piramidais. É células piramidais, células estelares, células granulares também. Então, aqui a gente vai ter a saída aí, para o tálamo, dessas eferências. Lá na camada dois, ó, aqui tá mostrando o corpo celular, nós vamos ter eferência pra outras áreas corticais. Mas, aqui na camada três, nós vamos ter as eferências pra outras áreas corticais, mas no hemisfério oposto. Via e corpo caloso, né? Que é uma estrutura que faz com que passe essas informações do hemisfério esquerdo pro hemisfério direito. E assim sucessivamente. Gente, precisa decorar isso aqui? Não, né? Obviamente não. Isso aqui, então, é só pra ilustrar a importância dessas aferências e dessas referências em termos de comunicação entre as regiões corticais com as regiões subcorticais, tá? Por quê? Porque a gente vai chegar, então, pra relembrar o que que cada um desses lobos, né, do nosso córtex, eles representam. Então, a gente viu aí que cada lobo, ele vai ser responsável por uma parte, por exemplo, a área motora, a área de broca que fica na parte frontal, né? Que é uma área importante pra fala. A gente vai ter a parte aí do lobo hospital que tá relacionado com a visão. Então, nós vimos aí várias áreas funcionais. E o que que essas áreas funcionais, elas têm de importante aqui pra nossa aula de hoje? Tudo, né? Porque elas se conectam, elas se juntam aí pra formar o pensamento, a nossa consciência, as nossas emoções, tá? E aí a gente lembra lá daquele mapinha que cada um desses números, eles são mapeados em regiões importantes de cada parte aí do nosso córtex, tá? Então, o que que eu trouxe agora pra gente lembrar? As principais áreas que a gente já estudou. Então, olha só. Quando a gente fala de áreas somatosensoriais, nós sabemos que áreas somatosensorial, ela tá aqui, ó, 1, 2 e 3. Tá no lobo paretal, tá? Essa área é uma área que recebe, então, informações de tato, de pressão, de dor, temperatura. De área 17 é a área de visual, né? Depois a gente tem a área auditiva, que é 41, 42, aqui. Depois a gente tem a área gustativa e a área olfatória. Então, isso a gente já tinha visto aí nas aulas lá, somatosensoriais. Trouxe só pra ilustrar. Quando a gente fala de área motora, é a mesma coisa, né? A gente estudou a aula passada que a principal área motora aí fica no córtex, na área motora primária, né? Que é essa aqui, o número 4. A gente tem outras áreas que são áreas de associação, desse córtex pré-motor, mas o principal é o 4. O que a gente tem de importante aqui nessa área pré-frontal? É a área da broca, tá? Que a gente vai falar melhor sobre ela. Agora, o que a gente precisa entender? A relação das áreas associativas. Então, isso a gente ainda não havia estudado, tá? O que essas áreas associativas, elas têm em comum associar a essas informações? Então, a gente tem três tipos de áreas associativas. A área associativa pré-frontal, a área associativa parietocipital temporal e a área associativa límbica. Então, pelo próprio nome, a gente vê que elas se associam em termos de bobos. O que isso significa? Significa que nós vamos ter conexões para promover respostas motivacionais, comportamentais, memória, emoção. Tudo isso aí que a gente vem conversando no decorrer desta aula, tá? Então, a primeira área que a gente vai olhar com mais detalhe vai ser a área associativa pré-frontal. O que a gente tem de importante para conversar, para destacar aí para a fisiologia dessa área? É uma área, então, que a gente sabe, né? Que ela está relacionada com o comportamento motor. Então, em traçar um plano motor, em traçar um movimento, né? Obviamente, está relacionada com a parte visual, que a gente enxerga, né? Observam a imagem. A gente calcula quanto a gente vai levar para chegar naquele determinado... Naquela determinada ação, né? Ela também está relacionada com personalidade e comportamento. Ela é essencial para executar os processos mentais. Importante para a memória de trabalho, que é uma memória que a gente chama de curto prazo. Então, quando a gente fala em memória, a gente tem memória de curto prazo e longo prazo. A memória de longo prazo, ela é uma memória que ela é processada aqui na área da secessão límbica. E é muito importante que essa área de curto... Essa memória de curto prazo seja... Esteja alocada na área associativa pré-frontal para dar espaço para a nossa área de secessão límbica poder fazer, tipo assim, um resumo do que a gente precisa registrar ou não, tá? Mas, por favor, a gente também conversa mais sobre isso. E nessa área aqui, o que eu preciso que vocês lembrem? Da área de broca, tá? Que a gente já vai falar mais daqui a pouquinho. Quando a gente fala em problemas... Então, assim, na fisiologia, é muito clássico. Quando a gente quer estudar uma disfunção de alguma coisa, a gente tira, a gente remove aquela parte, né? Então, aí, através de vários experimentos ou com pessoas, né? Que têm lesão nessa região, por exemplo, o palco frontal, ou através de experimentações, né? Ou tu estimula ou tu remove a região para poder entender o que que ela faz, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente observa as lesões na área pré-frontal, o que a gente observa em termos de questões, né? Do centro superior comportamental, enfim. A gente observa perda na capacidade de resolver problemas complexos, né? Como cálculos, fórmulas, contas, né? Incapacidade de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo e sequenciais. Nível de agressividade diminuída e, em geral, perda de ambição. Respostas sociais inapropriadas, também relacionadas, às vezes, com a questão da agressividade. Incapacidade de acompanhar longos raciocínios. Alteração de humor frequente. E padrões motores sem propósito, tá? Obviamente, porque é uma região, então, que tá, como eu falei, destaquei aqui, tá relacionada com o comportamento motor. Agora, a gente vai para a área 2. O que que a gente tem aí na área 2 de importante para conversar? Primeiro, ela tem essa área 2 aqui, que é a área associativa parieta hospital temporal. Ela é uma área muito importante também, gente, porque aqui a gente tem a área de Wernicol, tá? Que também eu já vou mais para frente aí. Deixa eu só ver aqui. Está tudo bem? Boa tarde. Oi, Tamires. Não, não vou falar não. Só para ver se a aula está certinho aqui, né? Se está passando tudo bem aqui para vocês. Quando a gente fala da área 2, que é a área associativa parieta hospital temporal, o que que ela traz aí de importância para a gente, né? Ela fornece um alto nível de interpretação para os sinais de todas as áreas sensoriais adjacentes, análise das coordenadas espaciais do corpo, recebe porque, né, justamente está relacionado lá com aquela parte do lobo hospital, que é a parte visual, né? Então, de ter essa noção de objetos, né? De dimensão 3D. Recebe a informação sensorial visual do córtex ocipital, área para o processamento inicial da linguagem visual, que é a leitura, tá? Então, quando a gente tem lesões nessa área aqui, a pessoa pode ficar incapacitada de ler, por exemplo, né? Ou quando a gente tem aquelas funções relacionadas à dislexia, né? Isso também é uma área relacionada nessa parte aqui do sistema nervoso, tá? Quando a gente fala, então, nessa área, o outro ponto importante que a gente precisa lembrar é essa área de uénico, que a gente já volta para falar sobre ela. A área 3, que é essa aqui, a área de associação límbica, é uma área, então, que está relacionada, né? Se ocupa com o comportamento das emoções. Então, quando a gente fala, por exemplo, em tristeza, em alegria, em dor, né? Por exemplo, a perda de um ente querido. É nessa região que a gente tem esse processamento de informações. E a gente fala aqui em memória. E quando a gente fala em memória, a gente fala também em aprendizado. Porque quando a gente aprende alguma coisa, a gente aprende porque a memória é consolidada, tá? E aí, isso também é lá dentro do sistema límbico que é processado essas informações. E também esse circuito de motivação, né? Que é essa capacidade que a gente tem, né? De se manter motivado frente a alcançar algum determinado, alguma determinada função. A área de associação límbica, ela tem três principais regiões, tá? Então, mais lá no decorrer da aula, mais no final da aula, a gente volta a falar nisso. Então, eu estou trazendo só o panorama geral, por enquanto. Então, a gente vê que tem três regiões importantes. Que é a amígdala, que é a região das emoções. O hipocampo, que é a região da memória, né? Claro que não é só essa região, tá, gente? Mas quando a gente fala, por exemplo, de amígdala, de emoções, a gente precisa lembrar da amígdala. Quando a gente fala de memória, a gente precisa lembrar do hipocampo. E quando a gente fala, né, aqui do giro cingulado, ele também tem um papel importante na emoção. Aí tem outra característica, né, que é o reconhecimento facial. Então, quando a gente, né, desde pequeno aí reconhece faces, né, isso tudo, é uma... Qual região do nosso sistema nervoso é evocada, digamos assim, né? É o lobo temporal, é o lobo temporal e o lobo hospital, tá? Então, esses dois lobos, pra que a gente possa ter um reconhecimento facial legítimo, eles precisam estar normais. Quando a gente tem alguma lesão nessa área, a gente tem o que a gente chama de prosofenosia, né? Que é uma incapacidade de reconhecer faces, tá? Então, aqui, essas regiões aqui também subcorticais que são afetadas tanto do lobo temporal quanto do lobo hospital. Aí, agora, a gente entra pra falar de linguagem, tá? Que é, então, esses primeiros momentos, eu trouxe esse panorama geral pra vocês, pra gente ver, então, a importância dessas áreas de associação do nosso sistema nervoso, tá? Quando a gente fala, então, de linguagem, a gente fala que é um processo mental de manifestação do pensamento e de natureza essencialmente consciente, significativa e orientada para o contato interpensual. Então, gente, a linguagem, ela é aí, né? Se a gente for estudar os aspectos históricos, os aspectos sociais da linguagem, ela foi o que fez a nossa espécie, né? Nós, que somos homo sapiens, evoluímos enquanto comunidade, né? Enquanto nação. Então, a gente vê, é óbvio que a gente sabe que cada país, cada região, vai ter o seu tipo de linguagem, a sua cultura, que isso muda, né? Até mesmo dentro do próprio país, né? Mas de país pra país também muda. Mas essa linguagem, ela proporciona, então, né? Esse destaque social que a gente encontra, especialmente esse avanço que a gente observa dentro da nossa espécie, é por conta da linguagem. Então, tem vários livros que abordam sobre isso, né? Essas teorias de psicologia intersocial, falando da importância da linguagem, tá? E aí, a gente tem uma dominância cerebral, que eu comentei lá em cima pra vocês, que é o lado esquerdo. Por que que o lado esquerdo a gente tem essa dominância, né? Cerebral. Da linguagem. Porque a gente tem no lado esquerdo, as duas áreas, aquela que eu falei pra vocês ficarem na cabeça, que é a área de Broca e a área de Wérigo, né? Essas duas áreas, uma, a primeira, tá na parte pré-frontal e a área de Wérigo, tá na parte mais logo, temporal, hospital, né? Que é aquela segunda região que a gente estudou da área de integração de informações. Então, a gente sabe que esse lado, ele tem uma predominância. No entanto, se alguma dessas áreas, elas foram lesadas, do hemisfério esquerdo, geralmente o hemisfério direito, ele assume esse papel, tá? Aí a gente tem uma teoria da dominância, né? De por que que será que esse lado, ele é o mais importante, né? Quando a gente fala em aspecto de linguagem. Então, os pontos, né, de teoria são que a atenção mental parece ser direcionada a um pensamento principal por vez. Então, quando a gente pensa, né, num pensamento, esse pensamento, ele é consolidado através de uma via, de um circuito de neurotransmissores. E isso tem relação, né, com o segundo ponto aqui, que é devido ao fato do lobo temporal posterior esquerdo ser ligeiramente maior que o direito, ele começa a ser usado em maior grau. Então, existe essa teoria de que esse lobo, né, que é o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, ele passa a ser usado primeiramente. Então, quando começam-se os registros lá já da nossa fase embrionária, né, desenvolvimento fetal, quando começam esses registros, esses registros, eles são armazenados já no nosso hemisfério esquerdo, tá? A tendência de direcionar a atenção para a região mais desenvolvida faz com que a intensidade do aprendizado seja maior do lado esquerdo, tá bem? Aí, gente, olha só, agora a gente vai falar, então, dessas duas áreas, que é a área de Brock e a área de Weddickle. A gente tem, então, essas duas áreas sendo muito importantes, elas são chamadas, elas podem ser chamadas também como a área da inteligência. Porque, como eu falei, todo o nosso, o que a gente entende de nós, seres humanos, a gente entende por conta da linguagem. Então, a linguagem é um processo que tem predominância aí, né, na nossa vida, né? Então, o que que essas duas áreas, elas, a gente pode destacar aqui em relação à fisiologia aqui, né? Então, a gente observa que essa área de Brock, ela é uma área para a formação da palavra. Então, quando a gente vai verbalizar uma frase, né, então, por exemplo, se eu for ler para vocês, planejamento de movimentos complexos, isso aqui, qual é a área que está sendo acionada? É essa área pré-frontal aqui, né, do nosso, do nosso lobo esquerdo, tá? Que é a área que está relacionada com a linguagem. Isso, a formação dessas palavras, então, elas acionam, elas estimulam nessa área especificamente. No entanto, para compreender o que eu estou falando, por exemplo, aqui para vocês, qual é a área que está sendo acionada? É a área de Wernicke, que é a área, então, que está relacionada com a compreensão da linguagem e também inteligência, tá? Essas áreas, elas são duplamente importantes, tanto para a gente verbalizar a parte motora do que a gente quer falar, então, para planejar uma frase, a gente precisa, e até o processo ser vocalizado, né, saía o som, vários músculos e nervos neurotransmissores estão sendo liberados nesse processo, né? Quando a gente vai compreender a linguagem também. Então, uma vez que a gente tenha lesão em alguma dessas áreas, a gente chama isso de afazias. Então, as afazias são quando a gente vai ter algum dano, tanto na área de Broca, quanto na área de Wernicke. Quando a gente fala, né, que a pessoa tem uma afazia de expressão, significa que essa região, ela foi lesionada, a área de Broca foi lesionada, a pessoa entende o que o paciente, ele vai estar entendendo, né, o que a gente fala, mas ele não consegue vocalizar, ele não consegue verbalizar. Quando ele vai falar, as frases saem, não saem. Ele não consegue, o plano motor da expressão falada não sai. Diferentemente da área de Wernicke, tá? A área de Wernicke é o contrário. A pessoa, ela não entende, o paciente, né, que tá com essa lesão, nessa área de Wernicke, ele não entende o que a gente verbaliza, né, o que os médicos verbalizam, o que as pessoas, em geral, verbalizam. Mas, ele não tem problema na área motora, ele consegue falar. Só que quando ele fala, ele fala tudo sem sentido, porque ele não entende, ele não tem processamento pra entender e verbalizar uma frase construída como a gente, por exemplo. Então, a gente fala que essa área de Brocke e área de Wernicke, se elas são afetadas, a gente tem a demência, né, que é, então, a pessoa não ter a inteligência, tá? Então, é isso que tá explicado aqui no cantinho do slide. E a gente tem como principais causas de afasia, né, tanto de Brocke quanto de Wernicke, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Então, é um dos tipos de lesões, né, que mais causam as afasias. Outro ponto importante é o corpo caloso. O corpo caloso é aquela região, né, que também fica numa região mais subcortical, que serve aí pra levar as informações do hemisfério esquerdo pro hemisfério direito. Então, como eu mencionei, embora a gente tenha uma predominância do hemisfério esquerdo, ele é importante, obviamente, especialmente pra região da linguagem, isso não quer dizer que o hemisfério direito não seja importante, né? Então, a gente tem essa troca de informações, especialmente aí pelo corpo caloso. Outro ponto a destacar é o eletrocefalograma, que é exames que são realizados, então, pra medir a atividade cerebral, tá? Então, analisa aí os impulsos elétricos que são liberados pelo córtex. Aí, a gente tem algumas ondas cerebrais, né, e os estados mentais correlacionados com elas. Então, quando a gente, por exemplo, está acordado, está num processo, por exemplo, de agitação, até mesmo fazendo exercício, alguma coisa do tipo assim, a gente vai ter aí uma frequência, a gente tem uma onda chamada de onda A, uma onda beta alta, nós vamos ter uma frequência acima de 20 Hz, e a gente tem aí alguns estados mentais, que é agitação e ansiedade. A aparência é dessa maneira aqui. Quando a gente tem a beta média, de 15 a 20 Hz, a gente está em estado de vigília, alerta, alta atividade mental, concentração. Quando, por exemplo, a gente está estudando em uma prova, né, a gente está ali, prestando atenção, né, então a gente tem mais ou menos essa aparência aqui. Quando a gente tem beta baixa, é quando a gente tem de 12 a 15 Hz, a gente está em processo, né, estados mentais de visualização, aumento da memória, movimento do corpo. Quando a gente tem a onda alfa, que é de 8 a 12 Hz, a gente está em processo de relaxamento. Quando a gente está de boa, descansando, aí após o almoço, a gente está lendo um livro, pensamento abstrato. Quando a gente está na onda teta, de 4 a 8 Hz, é quando a gente está em sono de sonhos. Criatividade ou intuição. É quando a gente vai dormir, tá? Então, essa é a onda que se chama pra... É uma onda, né, que a gente observa uma outra aparência de... Um outro padrão de onda, né, cerebral. E quando a gente está em delta, de 0 a 4 Hz, de 0 a 4 Hz, a gente está em sono, em relaxamento profundo. Onde, então, a gente observa, mais ou menos, essas linhas, né, que são captadas pelo eletrocefalograma. Então, aqui, só pra... Também pra destacar, né, esse quadro aí dos impulsos nervosos, que são importantes aí, né, quando a gente fala em processos de sono, de vigília, né, mas isso também, com certeza, vocês estudam mais pra frente, melhor com a parte aí de neuro, né, as lesões e tudo mais. Bom, agora entrando na aprendizado e na memória. Então, até então, a gente está falando de linguagem, né, a gente falou aí da área de Broca, a área de Wermic, o que são importantes, falando das afazias. E agora a gente entra na... Na aprendizado e na memória. O aprendizado, gente, é o que a gente chama de aquisição de novas informações. E a memória é o armazenamento do aprendizado. Então, nem tudo que a gente aprende vira memória, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui agora assistindo a aula, né, vocês não vão lembrar de tudo que eu estou falando, né, vocês não vão conseguir aprender tudo isso. O que vai virar memória daqui? Aquilo que vocês, né, conseguirem, por exemplo, achar, estudar, ler, fazer resumos, ou quando vocês vão estudar, por exemplo, para a prova, né, que a gente, às vezes, fica ali memorizando algum ponto, algum outro. Isso, a longo prazo, é esquecido. Por isso que, às vezes, a gente tem a sensação, né, ai, né, está terminando a graduação, aí não sei nada, né, não lembro de nada, porque, justamente, essas aquisições de novas informações, elas não são armazenadas como memória, tá? O que é a memória, então? A memória são causadas por variações da sensibilidade na transmissão sináptica entre os neurônios, como consequência de atividade neural pré, né, então, nada mais é do que uma rede de informações neurais que vão ser formadas através de traços de memória, que a gente chama, que são esses traços de memória que podem ser ativados pela mente pensante, com a finalidade de reproduzir as memórias, são, por sua vez, ativadas por vias facilitadas, vias facilitadoras, que a gente chama, tá? Bom, o que é isso, então? Essas memórias, elas são divididas em três ramos, que é a memória de curto prazo, as memórias intermediárias e de longo prazo. Quando a gente fala em memória de curto prazo, gente, é aquela memória, assim, que a gente esquece em segundos, segundos. Então, por exemplo, eu passo o meu telefone aqui pra vocês, vocês vão decorar, ai, sete, oito, não sei o que, dá três segundos e ninguém lembra mais, tá? Então, essa é a memória de curto prazo. A memória intermediária de longo prazo e a memória de longo prazo, elas são divididas em dois tipos, que são as declarativas e as não declarativas, que são essas aqui, tá? O que que são as memórias declarativas? São aquelas memórias relacionadas a fatos históricos, a datas importantes. Então, por exemplo, quando a gente casa, quando nasce um filho, quando alguém morre, são essas memórias relacionadas a fatos declarados. Memórias não declarativas, que são essas aqui, também são conhecidas como memórias de habilidades. Por exemplo, aprendemos a andar de bicicleta. A gente pode passar três anos, cinco anos, seis anos, sei lá, sem andar de bicicleta, mas quando a gente pega uma bicicleta, a gente sabe andar de bicicleta, né? Então, isso é a mesma coisa pra música, por exemplo, né? Quem aprende a tocar piano, aprende a tocar um instrumento, pode ficar um tempo sem evocar essas memórias, mas isso foi traçado, isso criou-se um registro lá no sistema límbico, no hipocampo, né? Que é a região, então, da memória, tá? Aí, ó, a memória declarativa, como eu falei, tá relacionada a fatos, a eventos, e a não declarativa, tá relacionada a hábitos, né? Então, como eu mencionei. Então, por exemplo, como a parte, né, de tocar instrumentos, né? Isso é acentuado no corpo estriado, que é uma área subcortical também. Tem relação com o cerebelo, por quê? Porque o cerebelo é aquele local onde nos dá a acuidade do movimento, do equilíbrio, então, se a gente se, por exemplo, né, quem faz dinástica um tempo, quando é criança, por exemplo, tem aquelas, né, consegue fazer as piruetas e tal, quem faz dança, por exemplo, o balé, né, consegue ter uma acuidade no movimento, isso também tá relacionado com o cerebelo, então, nós vamos ter as conexões do sistema límbico, subcorticais com o cerebelo, e também respostas emocionais, como, por exemplo, o medo, né? Quando a gente tem aquele medo de cobra, medo de aranha, medo de barata, então, que também são, essas regiões são armazenadas na amídla, também, que é no nosso, as regiões subcorticais, tá? Quando a gente fala, então, da memória de curto prazo, tá? Essas memórias, elas, como eu mencionei anteriormente, elas são, acontecem por segundos, elas são esquecidas rapidamente, tá? Aí a gente tem algumas teorias, então, tudo que a gente fala aqui, são, que a gente vai trazer aqui agora, são teorias, então, pode ser que daqui a 10 anos isso seja comprovado, ou pode ser que se comprove aí outra coisa, né? É importante também destacar que o Ivan Esquerdo, né, que é um, foi um, um pesquisador, um neurocientista, né, que, aqui do nosso país, que morreu faz pouco, inclusive, ele tem trabalhos muito importantes nessa área de memória, pra quem gosta dessa área, quer detalhar aí, né, mais pra frente também, quem pensa em seguir essa via, né, da psiquiatria, por exemplo, todas essas partes são importantes, né? Então, o que que a gente vê aí? Quando a gente fala de fisiologia, né, propriamente dito, a gente vê circuitos de neurônios reverberativos temporários, ou seja, nada mais é que uma via de aferência e aferência que se desfaz rapidamente. Então, é liberado aquele neurotransmissor, aquele neurotransmissor, ele não promoveu aí um traço de memória, que a gente chama, então ele rapidamente é esquecido, tá? Cumpre lá a função dele, de excitar o NB, e se vai. A gente tem o processo de facilitação ou inibição pré-sináptica. Aí sim, quando a gente fala de facilitação ou inibição pré-sináptica, nós vamos ter, né, o processo de quando essa memória de curto prazo, ou seja, que não foi registrada, vai vir a ser registrada, tá? Então, como que esse processo acontece? Então, aqui a gente vê esse circuito de neurônios reverberativos, então, essas cadeias de comunicações neuronais, embora elas sejam complexas, então vias de convergência, de divergência, nada mais é que vias que ou convergem ou divergem pra determinada área do nosso córtex e subcórtex, né? Então, quando a gente tá falando de memória, a gente tá falando lá do hipocampo, né? Então, só pra relembrar aí o que a gente falou. Então, o que que a gente observa? Essas aferências, elas vão chegar em circuitos de neurônios e se a gente tiver uma facilitação ou uma inibição pré-sináptica em algum desses neurônios que estão nesse grupamento e que tá convergindo pra área do sistema límbico, a gente vai ter esse traço de memória sendo consolidado. Ou não? Aí vem uma questão bastante interessante e curiosa. A maioria dos registros que a gente consegue fazer em termos de memória, eles são registros inibitórios. ou seja, são registros que estão relacionados com memórias ruins, né? Talvez aí uma explicação pra isso seja porque as memórias boas ou questões assim não é memória boa, é assim, questões mais fáceis, assim, por exemplo, da nossa vida, por exemplo, coisas, exercícios, coisas que a gente faz, não precisa ser registrado, de maneira permanente, porque a gente se vira bem, digamos assim, né? No entanto, essas informações que são armazenadas nas nossas memórias, que são relacionadas às vezes a dor, a perda, né? A luta e fuga que a gente estudou no sistema simpático, para simpático, simpático, né? Quando a gente fala em luta e fuga na aula passada, isso tudo ocorre um potencial de traço, esse traço de memória é facilitado por esses circuitos inibitórios. Então, essa memória de curto prazo, ela rapidamente, em alguns segundos, ela se desfaz. Mas o que que a gente tem, então, para sair do curto prazo e para ir para o longo, para o intermediário, né? Para a parte de memória 2. Então, o circuito de, esse circuito aqui, que é o de memória de curto prazo, é isso, né? Então, não foi consolidado esse traço de memória. Então, esses circuitos, eles se passam, né? Circuitos reverberantes, eles rapidamente são esquecidos. A gente não tem emoções fortes o suficiente para fazer a gente lembrar dessa, desse, dessa, dessa coisa, desse caso, né? Por exemplo, essa aula mesmo, né? Daqui a pouco vocês vão lembrar, não vão lembrar de frases aí, especiais que eu falei, porque, não, isso não, isso não cria uma memória significativa, né? É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente faz, a gente trata, então, da memória intermediária para a memória de longo prazo, isso a gente vai ter, então, memórias que podem durar de minutos a semanas. Então, eventualmente, essas memórias são perdidas, mas podem ser consolidadas em memórias de longo prazo. Quando a gente fala em termos fisiológicos, o que que está acontecendo aqui, para efetivamente existir essa memória de longo prazo, intermediária a longo prazo, a gente fala, então, em resultado de alterações químicas ou físicas, ou as duas, tanto nas terminações pré-sinápticas, quanto nas pós-sinápticas, na membrana, né, na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, quando a gente está falando dessas vias, né, convergentes ou divergentes, tá, desses circuitos reverberantes. Então, olha só, quando a gente fala na nossa memória, né, de intermediária para a memória de longo prazo, a gente vai ter, então, essas alterações químicas na terminação pré-sináptica, ó, e na pós-sináptica. Qual é o destaque que a gente tem para ter, então, essa, essa, esse traço de memória sendo efetivado? A gente tem um circuito de informação acontecendo no neurônio pré-sináptico, passando para o pós-sináptico. Normal, né, tudo aí, nosso sistema nervoso funciona assim. No entanto, a gente tem um fenômeno que a gente chama de habituação e o outro que chama de facilitação, tá? Então, o fenômeno de habituação que é quando há um estímulo no terminal sensorial repetidamente, ou seja, né, a gente tem todos os dias a gente lê determinado livro, determinado resumo, determinado seminário, por exemplo, que vocês vão apresentar. Todo dia vocês estão ali lendo aquele seminário. E aquele traço de memória, né, ele vai sendo passado novamente por aquela informação, aquele circuito reverberante, tá? Vocês estão passando novamente por aquilo, esse traço de memória, né? Então, se há estímulo do terminal sensorial repetidamente, mas sem estímulo do terminal facilitador, ou seja, não estamos tendo estímulos do terminal facilitador, já vou explicar melhor pra vocês sobre isso. A transmissão do sinal inicial é grande, por quê? Porque vocês todos os dias estão lendo ali aquele seminário, mas aí vocês vão lá, apresentam o seminário, pronto, acabou, não lembra mais o seminário, não pensa mais o seminário, não sonha mais com o seminário, Então, isso se torna cada vez menos intenso até desaparecer. Então, vocês vão ficar aí, podem ficar de minutos a dias ou até a horas, até alguns dias nesse processo, até acontecer o evento declarativo, né, que é apresentação do seminário, aí pronto, vocês esqueceram, tá? Então, isso é a parte relacionada à habitação, tá? Quando? Então, aqui, né, mecanismo de habitação, a gente tem um fechamento progressivo de canais de cálcio que vai liberar menos neurotransmissores e isso gera uma perda de estímulo, que é o que está mostrando aqui, tá? nós vamos ter fechamento de canais de cálcio que vai fazer com que não libere neurotransmissor e não chegue mais o estímulo neurônio pós-sináptico, tá? Então, isso é o fenômeno de habitação. O fenômeno de facilitação, a gente vai ter esse estímulo nocivo, aquele que eu falei pra vocês, né, que é estranho, mas que é como a memória consolidada, a gente tem um estímulo nocivo chegando no terminal sensorial. Então, esse terminal sensorial, ele está estimulado, então, vocês estão toda semana, todos os dias revisando aí as informações do seminário, e aí chega um estímulo nocivo, esse estímulo nocivo, ele chega, ele é o terminal facilitador do neurônio pré-sináptico, e qual é o neurotransmissor que ele libera aqui? A serotonina, que é um estímulo inibitório, tá? Então, vamos pro textinho aqui. Encontrei isso, né, hein? Se há estímulo nocivo no terminal facilitador no mesmo momento que o terminal sensorial for estimulado, a facilitação da informação se torna cada vez mais forte e permanecerá forte por minutos, dias e até mesmo, até mesmo semanas ou meses, tá? Então, isso é um fenômeno de facilitação. Então, temos aí um passo a passo desse fenômeno de facilitação, né, que eu botei aqui em quadrinhos pra facilitar. Então, a gente tem a liberação da serotonina, então, onde nós estamos? Aqui, né, nesse neurônio, nesse estímulo nocivo que chega aí desse neurônio, né, pra esse náptico aqui nesse aqui, que é o terminal facilitador que a gente chama, liberando serotonina. A gente vai ter a ativação da enzima adenil ciclase que vai formar o MP cíclico. Esse MP cíclico vai promover a ativação de proteína quinase que fosforila os canais de potássio. Com isso, a gente tem uma diminuição da condutância de potássio. Essa diminuição da condutância de potássio vai prolongar o potencial de ação, já que a saída de potássio é necessária pra recuperação lá no processo de despolarização, né? Então, se a gente tem a prolongação desse potencial de ação, a gente vai ter ativação de canais de cálcio por mais tempo. E isso gera maior influxo de canais de cálcio, liberando mais neurotransmissores. Então, esse caminho é o caminho do traço de memória que, por esse mecanismo de facilitação, a gente vai ter, então, essa memória sendo consolidada, tá? Então, né, como eu me expliquei pra vocês, então, temos o estímulo sensorial, esse terminal facilitador liberando serotonina que vai ativar, né, a enzima que for psorílopro-MP cíclico que mantém os canais de cálcio aí ativados, os canais de potássio, né, são inibidos, a gente tem, então, um aumento do influxo de cálcio que libera mais neurotransmissor e isso vai promovendo na via, né, de liberação de neurotransmissão um potencial de facilitar esse traço de memória e aí isso vai consolidando a memória, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Quando a gente fala, então, de memória de longo prazo é basicamente a mesma coisa dessa que eu expliquei pra vocês, só que agora o que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama, né, de alterações estruturais reais. O que isso significa? Significa que a gente vai ter mais neurotransmissores, mais vesículas sinápticas, mais receptores no neurônio pós-sináptico, né, então, tudo que eu descrevi é pra vocês, aumento do número de sítios de liberação de vesículas pra secreção da substância transmissora, aumento do número de vesículas transmissoras, né, que são as vesículas sinápticas, aumento do número de terminações pré-sinápticas, alterações das estruturas das espinhas dendríticas, que são os nossos dendritos, né, ou seja, aumenta os botões, né, de informação, né, de recepção dessa informação, para promover, então, uma memória que a gente chama, aí a gente tem uma memória consolidada, tá, então a gente tem a memória declarativa lá, ou não declarativa e declarativa. Tá, gente, então, aqui um fluxograma pra falar novamente de maneira geral, né, sobre isso, então a gente tem esses eventos externos e os eventos internos, então as emoções, né, a cognição, que é a aprendizagem, a fala, tudo isso chegando para o nosso sistema de memória. Onde é o nosso sistema de memória? Lá, no nosso hipocampo, tá, que fica lá na região subcortical. Essa aquisição dessa memória, ela tem uma retenção temporária, ou seja, poucos segundos a gente esquece. A gente só vai conseguir consolidar uma memória que ative o traço de memória, que ative as vias facilitadoras, né, de habituação para a gente poder, então, promover uma resposta comportamental, tá? Então, ó, essa retenção temporária, a gente vai ter uma parte que vai ser esquecido, na verdade, a maior parte é esquecido, né, para a gente ter a consolidação dessa memória, a gente precisa estar sempre lá revisando, né, vendo o que é mais importante, por exemplo, para ter uma aprendizagem efetiva, né, de determinado componente, de conteúdo, por exemplo, e quando a gente tem uma retenção de duradoura, é quando a gente tem, então, a formação, a consolidação da memória. E aí, a gente tem o que a gente chama de evocar a memória, que é isso que a gente estava conversando, então, por exemplo, lembrar do nascimento, por exemplo, do afilhado, do filho, né, lembrar de uma memória, então, por exemplo, casamento, lembrar quando a gente era pequeno, determinada questão aconteceu, então, tudo isso está relacionado com a emoção, tá, que é o sistema límbico. Então, aqui, qual é, dentro, né, de quando a gente fala, né, do nosso sistema límbico, o hipocampo é a região que é acionada quando a gente fala de memória, tá? Então, quando a gente pode ter, a gente tem um princípio de uso ou perda dessa memória, que é, é isso que a gente está falando, então, se a gente não evocar essa memória, a gente vai, por exemplo, ah, aprendi a tocar um instrumento, mas aí nunca mais na minha vida eu vou, nunca mais na vida eu vou evocar essa memória, então, é bem provável que esses neurônios, eles vão se degenerar, eles não é que eles se degenerarem, eles param de ser acionados, logo aquela plasticidade, que é aquela capacidade de formar redes neuronais, de informação, de memória, ela é diminuída, tá? Então, a gente tem um exemplo de cegueira, né, por exemplo, quando a gente tem a cegueira ou quando, no livro até ele traz esse exemplo, né, de quando, por exemplo, nasce um bebê e aí ele fica, ele é tapado, os olhos dele são tapados, né, então, ele não vai ter uma memória, porque isso está totalmente relacionado com a área hospital, né, com o que são os lobos, a interconexão dos lobos que a gente estudou no início da aula. Então, a gente tem, né, a amnésia, que é quando a gente não tem uma capacidade, uma incapacidade de lembrar de alguma situação, de algum fato declarativo ou não declarativo, a gente tem aí a amnésia anterógrada, que é a incapacidade de armazenar novas memórias, e a amnésia anterógrada, que é a incapacidade de recordar memórias do passado, que são mais recentes. E aí nós temos doenças neurodegenerativas que estão relacionadas, então, com isso, né, com a pessoa, por exemplo, perder a capacidade de lembrar, por exemplo, né, mãe, pai, filhos, etc. Aí agora, entrando um pouquinho nas emoções, tá, então a gente tem aí as emoções, o centro dessas informações é o sistema límbico, nós temos vários tipos de emoções, né, então temos aí a ira, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, surpresa, nojo, vergonha, todas essas emoções, então, né, a gente fala que são estados emocionais, que geralmente passam, né, então nós não temos um estado emocional só, então às vezes a gente tá com raiva, a gente tá com medo, a gente tá feliz, a gente tá triste, então isso são as questões que são acionadas pelo desenvolver aí da nossa vida, do nosso cotidiano, né, então quais são as regiões, né, que são acionadas dentro do sistema límbico, quando a gente fala sistema límbico, relacionado à parte emocional, então a gente tem novamente as regiões corticais, que é o giro do síngulo, do síngulo, né, o síngulo, giro para hipocampal, e nós temos o hipocampo e a área pré-frontal, tá, depois quando a gente fala de componentes subcorticais, o maior destaque é para a amígdala, tá, mas não é só a amígdala, tem outros núcleos que são importantes, núcleos mamilares, núcleos anteriores e núcleos abenulares, tá, que é mais da anatomia essa parte, né, então, essa figura, né, ela mostra, então, essa, essa, esse nicho, né, de áreas que se comunicam, é claro que, como eu falei, se a gente for falar de memória, é o hipocampo, se a gente falar de emoção, é a amígdala, mas, essas, é importante vocês, né, assim, levarem em consideração que essas áreas, elas se integram, tá, Então, por exemplo, o hipotálamo é uma região essencial para a nossa formação, aí, do sistema límpico, né, porque a gente tem, aí, vários núcleos hipotalâmicos, né, então, o hipotálamo, a gente estuda melhor, né, as, as, os principais hormônios, neuromônios que são produzidos no próximo semestre, então, a gente vai ter, né, muitas regiões que são controladas, né, são acionadas por neurônios hipotalâmicos, né, então, por exemplo, saciedade, reflexos alimentares, fome, sede, aumento de pressão arterial, frequência respiratória, então, dependendo do, do, da emoção que a gente está sentindo, por exemplo, medo, ansiedade, esse sistema hipotalâmico que está sendo acionado, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a dilatação popular, ou seja, o sistema nervoso simpático atuando nesse processo, lembra que na aula, sabe, a gente falou, né, sobre esses centros, né, quem é que controla o sistema nervoso autônomo, a gente tem aí o hipotálamo, né, sendo um dos, nas peças chaves desse, de controlar os nossos neurônios via simpático e parasimpático. Aí aqui, só para destacar, né, que a gente vai ter, né, nas nossas áreas corticais e subcorticais, então, a gente tem no telencefalo, né, área cortical e subcortical, nós vamos ter padrões de neurotransmissores que são liberados, cada neurotransmissor que é liberado, ele tem um caminho, né, então a gente tem, por exemplo, aqui, o sistema noradrenérgico, aqui representado, né, pela norpinefrina, que, ó, ela vai estar aí, participando, né, saindo lá do tronco cerebral, né, então percebam que ela sai lá, mais ou menos, no mesencéfalo, numa região anatômica chamada locusceruleus, nem sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, saindo dessa região, e a partir daí, ela faz conexão com o cerebelo, ela vai passar aí pela região olfativa, ela vai pro córtex, tá, então lembrando que a noropinifrina é um neurotransmissor estimulatório, né, citatório, na sua maioria das vezes. Quando a gente fala de dopamina, então, do sistema noropaminérgico, que tá relacionado com atividades de inibição, novamente, vai sair lá dessa região bem do tronco, né, e vai passar aí lá pelo córtex cingulado e pelo núcleo caudado, então regiões, né, do nosso hipocampo, né, do nosso tálamo, dos subcorticais. Quando a gente fala do sistema serotoninérgico, serotoninérgico, que é a serotonina, novamente, temos um outro padrão aí de saída desses neurônios, né, aferências e referências, né, gente, quando a gente fala nesses, são entradas e saídas desse circuito. Então, né, o que que isso, né, isso eu trago pra vocês, pra gente não ficar com essa ideia fixada de que quando a gente fala de comportamento, emoções e tudo mais, é só uma região. Essas regiões, elas se integram, é claro que tem regiões que são mais importantes, por exemplo, a região da fala, da linguagem que a gente falou, né, então, aqui a gente tem, ó, o tronco cerebral, então ele é super importante porque é onde saem, né, esses neurônios, esses grupos, aonde a gente tem, né, núcleos, por exemplo, substância negra, neurônios gigantosselulares, o próprio, que estão no mesencefalo, a ponte e o bulbo, né, que vamos ter os núcleos REF, né, que eles vão liberar a serotonina, então nós temos vários locais que vão estar liberando esses padrões de neurotransmissores, né, então quando a gente fala das emoções, então nós vamos perpassar por esses caminhos, então, tanto as regiões corticais quanto as regiões subcorticais, então, a gente tem um circuito denominado circuito de papês, que foi o primeiro modelo elaborado, né, pra falar sobre o circuito neuronal das emoções, que, como eu mencionei, estão relacionados, então, a regiões corticais e subcorticais, então a gente tem uma emoção, né, que vai chegar via aferente, né, então nosso campo visual, né, ou até a própria questão visceral, né, mas essas informações, então, sendo trocadas, no nosso, chegando no nosso córtex, né, sendo passadas do hipotálamo para as regiões neocorticais, ou seja, do córtex, e aí nós vamos ter integração de tálamo, do giro cingulado, do hipocampo, né, fazendo essas conexões que cada um desses, desses respectivos desses campos vai estar relacionado com expressão visceral da emoção, por exemplo, experiência emocional, tá, A gente tem o sistema límbico como um dos principais sistemas que a gente destaca, que é o medo e a ansiedade, né, então o medo e a ansiedade, que também é uma consequência do estresse, né, atual que a gente vive, a gente vai ter lá no nosso hipotálamo a liberação de neurotransmissores, né, na verdade, de hormônios, né, que vão estar atuando lá na nossa glândula suprarenal, a gente tem o córtex adrenal e a medula, então na semana passada a gente falou da atuação do sistema nervoso simpático sobre as catecolabinas, né, que vão estar liberando, então, por exemplo, né, a nossa adrenalina para aumentar esse tá, dilatar a pupila, aumentar a frequência cardíaca, aumentar batimento, aumentar a respiração, né, e no nosso córtex adrenal a gente tem a liberação do cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse, que vai atuar sobre os tecidos periféricos, aumentando o metabolismo, né, para disponibilizar energia, para que a gente possa, para que esse coração possa bater mais rápido, né, e etc. Então, tudo isso relacionado, por exemplo, a essa emoção, que é o medo e a ansiedade. Quando a gente fala de medo, a gente fala aí de um medo incondicionado, ou inato, e um medo condicionado, ou aprendido. O inato é quando, por exemplo, a gente escuta um foguete, a gente está aqui conversando, quando vem, pum, dá aquele barulho, a gente dá aquele pulo, né, o que é aquele pulo? Ativação do sistema límbico, né, então temos todo esse sistema sendo ativado, então, por exemplo, sons intensos, altura, escuridão, predadores, quando os medos condicionados, que são aprendidos, são aqueles medos que a gente vai se condicionando ao longo da vida, então, por exemplo, medo de dentista, medo de médico, né, cachorro, gato, barata, freadas de carro, tiros, tons de voz, né, então, por exemplo, mecanismos de agressividade. Aqui é uma imagem mostrando, né, uma pessoa apavorada, então essa pessoa passa por um processo de um exame, né, onde, então, ela passa por situações ali que estão, que a deixam apavorada, ou com medo, ou com ansiedade, e a gente tem a região da amígdala, ó, que é onde, então, a gente reconhece as reações de medo, agressão, né, e evoca as respectivas sensações, né, e aqui, quando a pessoa tá tranquila, ó, a amígdala não está acionada. Então, falando também nessa questão do medo e da ansiedade, a maioria desses estímulos que causam medo e ansiedade estão relacionados a estresse, fatores estressantes, que podem ser físicos, sociais, né, psicológicos, esses estresses afetam, né, a homeostasia, como a gente sabe, né, então, por exemplo, estressores físicos podem ser dor, a pessoa tá com uma dor crônica, por exemplo, todo dia ela sente dor em um determinado local, isso gera estresse, né, por exemplo, frio ou calor intenso, poluição sonora, então, agora a gente tá muito tempo escutando aquele barulho, aquele ruído, isso gera um estresse, né, mesmo que, às vezes, a gente não perceba conscientemente, inconscientemente, nosso sistema tá irritado, estressões, estresses sociais, né, então, conflitos sociais, separações, perda, os estressores que afetam a homeostasia, por exemplo, a exercício físico, quando a gente tá muito tempo sem fazer exercício físico, começa a fazer exercício físico, a gente tem uma queda aí, né, da imunidade, justamente porque o organismo sente esse estresse até se adaptar, leva um tempo, então, hemorragia, hipoglicemia, são fatores estressantes, né, fisiologicamente falando, e psicológicos. E aí, então, a gente tem, em 1907, né, e entre 1907 e 1938, um médico, né, que também era pesquisador, que ele traz essa questão, né, que é o Hans Sayle, que ele traz essa questão da adaptação com uma síndrome, né, que o estresse é uma síndrome de adaptação geral. Então, ele fala aí, né, de algumas, algumas fases, que é a reação de alarme, a resistência, o esgotamento, a exaustão, né, que na modernização do conceito, tá relacionado a estresse agudo e a estresse crônico. Então, estresse agudo é quando a gente passa pra determinada situação, mas dá um tempo aí, tá de boa, né, já o estresse crônico, não, é aquele estresse sendo mantido ali, né, então semanas e semanas e semanas e aí que tá um grande problema porque a gente tem a supressão da resposta do sistema imune e aí vem as patologias, né, onde então a gente tem vários distúrbios atuais na nossa sociedade relacionado ao estresse crônico como depressão, câncer, dores reumáticas, infecções constantes, distúrbios reprodutivos, né, distúrbios de crescimento, metabólicos, gastrointestinais, cardiovasculares, tá, e aí é que, embora o estresse ele seja importante, né, então assim, ele é um fator que ele é importante pra gente se adaptar, né, a vida de maneira geral, o medo e a ansiedade são dois fatores aí que estão muito, assim, recorrentes na nossa geração, né, e que causam aí muitos fatores, como mencionei, aqui nós temos as sintomologias, então, né, temores, tensão, dor muscular, inquietação, fadiga, falta de ar, calpitações, doreses, tá, então é isso, meus queridos, vamos ver o que vocês têm de dúvida aí, tá, então, essa é a nossa última aula, então essa aula, né, a parte mais importante era a gente falar da parte da linguagem, onde então a gente falou da área de Broca e a área de Wernicom, né, que são as partes mais importantes, então onde que tá cada um desses lóbulos, isso que é importante aqui da, pra fisiologia, pra gente, né, a questão da afasia, então quando a gente tem essas lesões, né, então lesão de expressão, lesão de compreensão, então um, tá relacionado aí, né, a parte de, de não conseguir processar a parte motora, mas ocorre a compreensão, que é a afasia de Broca, né, que é a afasia de expressão, e a de Wernicom, quando a gente não compreende nada, quando tem então um processo mais relacionado à demência, que a gente também chama, tá, depois a gente falou da memória, né, que nós temos a memória de curto, intermediário e longo prazo, dos processos de formação dessa memória, e falamos do sistema límbico, que é um sistema então relacionado às emoções, que também tá relacionado com a memória, memória então é hipocampo, sistema límbico, a parte emocional é a amígdala, e é isso, tá, pra aula de hoje. Oi, Rita, exatamente, então, não se tem uma explicação, né, porque, né, essa, essa, as memórias ruins, elas são, elas são, digamos assim, mais armazenadas, né, mas, uma das teorias é essa, de que como as memórias ruins, elas estão relacionadas com o sistema de luta e fuga, com o sistema de luta e fuga, que é o sistema, né, de manter a gente vivo, a gente tem aí, esse circuito inibitório, facilitando esse traço de memória, que é a liberação aí, né, da serotonina nesse processo, então a gente tem um aumento do potencial de ação, o potencial de ação ele fica mais constante, por conta aí, né, liberando mais neurotransmissores, por conta desse estímulo facilitador do neurônio que chega pré-sináptico, que é o neurônio inibitório, liberando serotonina, então, não se tem ainda muita explicação, mas é mais ou menos por causa disso, né, querida, nós temos aí um professor excelente para falar sobre isso, inclusive já deu várias palestras aí na cidade, né, que é o neurocirurgião aqui da cidade, que é um professor que fala só sobre essas lesões aí, neurológicas de covid, tá, então fiquem ligados, porque vira e mexe, ele está dando palestras, agora mesmo na, não sei se vocês viram, teve um evento relacionado à parte de neuro, bem legal, do sistema, como é que é, gente, do grupo ser educacional, que foi elaborado pela fisioterapia, aqui da instituição, e o professor, como é que é o nome dele, gente, Luiz Fernando, alguém lembra do nome dele? Acho que é Luiz, Luiz Fernando, não é? E ele deu uma palestra maravilhosa em relação a isso, não só nessa palestra, como ano passado, no seminário, no simpósio de biomedicina que teve, ele foi convidado, ele também deu uma palestra sobre isso, bem sobre as lesões neurológicas, então bem aplicado, tá? Então fiquem ligados, porque às vezes, vocês, né, mesmo não sendo um evento da medicina especificamente, traz aí informações bem legais, né, pra gente, pra vocês, né, pra formação de maneira geral de vocês, tá? Joana, finalmente, né, com a glória de Deus, férias, descanso, gente, então assim, né, chegamos no final aí, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né, esse foi um semestre que foi bem puxado, assim, né, foi um semestre muito longo, então tivemos aí muitos momentos, né, de aula, então a gente começou a aula em fevereiro, né, então, assim, é bem cansativo, geralmente os semestres normal, no mundo normal, não são longos dessa maneira, então isso traz um desgaste físico e psicológico aí pra todos nós, né, foi bem estressante mesmo, mas vencemos, né, estamos chegando no final, é isso que importa, importa é a gente consolidar as memórias aí, né, positivas do processo, né, então, agradecer novamente aí a vocês, né, ao carinho, né, as trocas que a gente vem recebendo, todas as críticas, né, construtivas que vocês me trouxeram, que pra mim, pra minha formação pessoal e profissional são muito importantes, então não se esqueçam, né, de que aqui a gente vai continuar esse sistema até o nosso mundo voltar ao normal, né, quando a gente tiver aí, sei lá, 80% da população vacinada, quando a gente puder voltar as nossas aulas presenciais, então não se esqueçam de trazer esses feedbacks pra mim, de conversar, de trazer aqui no chat essas dúvidas, né, as críticas que vocês não estão gostando, né, então se vocês estão sentindo que as aulas melhoraram, se não, se tá mais ou menos como vocês estão, se vocês estão gostando ou não, então é importante vocês continuarem trazendo esse feedback aí pra mim, né, então eu desejo pra vocês uma excelente semana, né, um excelente estudo aí, vocês foquem que tá acabando, né, foi um semestre, então, que vocês precisaram recuperar também muita coisa, né, muitas aulas práticas, todos, né, como eu falei, em maior ou menor proporção, frustrados, com perdas, né, significativas, temos várias pessoas aí, dos colegiados, né, que perderam familiares, perderam entes queridos, então, realmente tá sendo muito difícil, assim, essa fase, né, e, então, vocês, né, eu desejo que vocês, né, estejam bem, que todos vocês estejam bem, os familiares de vocês, e que a gente fique aí, né, com dias melhores em breve, né, que a gente volte às aulas, porque realmente faz muita diferença as nossas aulas presenciais, né, pra nós, então, nem se fala, assim, pra vocês com certeza, mas pra nós professores também, é muito ruim esse sistema, não enxergar vocês, não falar com vocês, eu também tô extremamente cansada de telas, assim, né, de computador, tô também exaúdida, sabe, então a gente chega nesse final desse processo cansada mesmo. Mas, temos aí, né, algumas semanas aí, de recesso, então, bons estudos, passem nas provas, pelo amor de Deus, não fiquem em exame, né, pra que a gente, então, finalize da melhor maneira possível esse processo, descansem, quem puder ir viajar, ir pro mar, né, tomar uns banhos, muito bom, quem puder, né, sair um pouquinho, descansar, vai ser muito importante, porque no segundo semestre, embora o segundo semestre seja mais curto, a gente vai ter aí bastante trabalho, bastante conteúdo também pra aprender. Então, é isso, tá, queridos? nos falamos, tá, boa prova pra todos semana que vem, boas férias, bom descanso, aproveitem as férias aí pra descansar, fazer coisas legais, tá? E qualquer dúvida, só me chamarem. Eu vou enviar pra vocês, lá no AVEF, a última aula, né, que é a aula, então, sobre... Não, não precisa, não é isso. Eu vou enviar pra vocês a aula, que só pra gente fechar o nosso componente alimentário, né, que é a aula de fisiologia do exercício. Não deixem de assistir isso, né, então, não é uma aula também muito complexa, mas só pra gente pontuar que a gente realmente, né, estudou tudo aí que tá no nosso emenda, tá bom? Então, um beijo pra vocês, se cuidem, e nos vemos aí no próximo semestre, tá bom? Tchauzinho, gente, beijos. Tchau. Tchau. E aí